Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Netcombo. A união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 40048844. Valorizar a autoestima, proporcionando beleza e bem-estar através de tecnologias avançadas, como o VelaShape, que você conhece melhor agora. Olá, conforme combinei com vocês, estou de volta ao Centro de Estética BodyShape, dessa vez para conversar com o Dr. Cristiano sobre o VelaShape, o carro-chefe da clínica. E vamos aproveitar para conhecer mais uma novidade, a linha de tratamentos faciais feitos com a linha de cremes importados da Germene Caputini. Vamos conhecer? Olá a todos. Eu sou o Dr. Cristiano, estou aqui na clínica BodyShape e vim agora para falar um pouquinho sobre o VelaShape. O VelaShape hoje, com certeza, quem procura ler um pouquinho, se informar, ele está em todas as revistas, todos os jornais. É muito falado, muito procurado, porque realmente hoje, como eu digo, para tratamento de celulite, o único tratamento com comprovação científica, liberação tanto do FDA nos Estados Unidos como pela Anvisa, é o VelaShape. É o único tratamento efetivo, no qual ele vai trabalhar a sinergia entre rádio frequência e infravermelho, mais a manipulação mecânica. Com isso, o que você consegue tratar? Você vai tratar celulite, flacidez e vai fazer uma remodelação corporal, no qual pequenos volumes você tem uma diminuição da circunferência. Ele é muito interessante porque é um tratamento não invasivo, onde você consegue tratar tudo isso que eu falei ao mesmo tempo. Então, venha, faça a sua avaliação, procure seu médico, se informe e as pessoas aqui estão sempre com sorriso e à disposição para atendê-los melhor e da melhor maneira possível. Uma das novidades que a BodyShape trouxe agora para 2009 são os tratamentos da linha Germaine de Cappuccine. Esses tratamentos envolvem limpeza de pele profunda, onde a gente vai limpar a pele, vai extrair os comedões, vai tirar todas as impurezas que foram que a gente adquiriu durante o verão, vai fazer uma remoção das células mortas, vai tonificar para poder normalizar o pH da pele e depois a gente vai hidratar essa pele. A limpeza de pele, nós temos, ela é para vários tipos de pele, entre eles a oleose e a quineica, né? O diferencial é que a gente vai colocar um concentrado para diminuir a produção de sebo que essa pele tem. Nós temos também os tratamentos exclusivos da Germaine de Cappuccine, que envolve o tratamento, o Estrativite Refine, que é um tratamento com óxido de alumínio, que vai fazer uma esfoliação profunda da pele para tirar as manchas. Tratamentos com lift imediato, tratamentos anti-ruga e tratamento antioxidante e clareador. E a grande novidade também é um tratamento Formen, que a linha Germaine oferece para os homens poderem também ficar mais bonitos. O tratamento não precisa ser exclusivo aqui na clínica. Esse tratamento pode continuar em casa, a gente vai estar revendendo a linha Germaine, que as clientes podem adquiri-los para poder estar usando em casa, dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado e muitas novidades ainda virão. E nós estaremos aqui para mostrar tudo para vocês. Acompanhe o nosso programa. E continue conosco aqui no site eventostv.net. Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Acompanhe o nosso programa.